Olá sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje de número 75. Qual o assunto que estaremos abordando na aula de hoje? Resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau com uma incógnita. Lembra que nós vimos a parte 1? Agora estaremos verificando a parte 2. Então a nossa aula foi dividida em duas, uma na 74 e a outra na 75. Tudo sobre resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau com apenas uma incógnita. O objetivo proposto para esta aula é resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau. Vamos resolver os problemas seguintes utilizando a equação do primeiro grau. Acompanha comigo. Exemplo de número 1. Vamos lá. Lembra do esqueminha para resolver? Ler com atenção, tirar os dados, verificar qual que é a incógnita e montar a equação? Lembra lá galera. Em uma partida de videogame, Fernando fez 240 pontos em 3 rodadas. Na segunda rodada ele fez 30 pontos a mais que na primeira. E na última rodada ele fez o dobro de pontos que havia feito na segunda. Beleza. Foi melhorando, foi melhorando. Fez uma quantidade, depois fez 30 pontos a mais e depois dobrou da segunda. Menos 14. Opa! Dobrou, menos 14. Ainda vai tirar 14 de lá. Quantos pontos Fernando fez em cada rodada? Parece difícil. Se fosse chutando ali ia dar um trabalhão imenso. Mas você não precisa chutar porque agora você sabe transformar um problema em uma equação. Transformando o problema em uma equação conseguirá resolver essa questão aqui. Primeira rodada, x. Não sei. Segunda rodada, x mais 30 porque ele fez 30 pontos a mais que na primeira. Terceira rodada, fez o dobro da segunda. Duas vezes a segunda. A segunda não é x mais 30? E quando eu multiplico por 2 não é o dobro? Então 2 vezes x mais 30. Menos 14, olha lá. Menos 14. Transformei tudo isso aqui em equação. Qual foi o total de pontos do Fernando? 240. Guardo 240. Vamos precisar para colocar aqui. Então aqui estão os nossos dados. Pegamos os dados e vamos transformar em uma equação. Primeira rodada mais a segunda rodada mais a terceira rodada vai dar os 240 pontos. Então eu vou somar todos esses valores. O roxo, o verde, o azul e finalizar em 240. Então está lá. x mais x mais 30 mais 2 vezes x mais 30 menos 14. Uau! Quanta conta. Faz essa distributiva aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 30, 60. A única conta que foi feita. Dessa linha para essa. A distributiva. O resto está tudo igual. Agora agrupando os termos semelhantes. Tudo que tem x no primeiro membro e o que não tiver x lá para o segundo membro. Então quem tem x? x, x, 2x. Todos no primeiro membro. E o restante vai tudo para o segundo membro. Então coloquei no segundo membro o 30 que foi negativo, o 60 que foi para lá negativo, o 14 que era negativo, foi positivo. Todos eles que saíram do primeiro e foram para o segundo membro, troquei a operação. Troquei o sinal. x mais x mais 2x? 4x. x mais x? 2x. Mais 2x? 4x. 240 mais 14 menos 60 menos 30. Então quanto que a gente vai ter? 160. 160. 4x igual a 164. 160 e 4. 4x igual a 164. O 4 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 164 dividido por 4, 41. Quanto que ele fez na primeira rodada? x. Quanto é x? 41 pontos na primeira rodada. Então vamos lá. Primeira rodada, 41. Segunda rodada, 41 mais 30, né? Porque ele fez 30 pontos a mais. 71 pontos. Terceira rodada, ele fez o dobro da segunda menos 14. Então como que vai ficar? 2x 71 menos 14. 128 pontos. Cada vez ele foi melhorando. Está aqui os pontos por rodada. 41, 71 e 128. Fernando fez 41 pontos na primeira rodada, 71 na segunda rodada e por fim 128 na terceira rodada. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido essa. Próximo exemplo. Qual é o valor de x para que o perímetro... Lembra perímetro? Soma de todos os lados. Perímetro de uma figura plana, soma de todos os lados. É medida do seu contorno. Qual é o valor de x para que o perímetro do triângulo a seguir seja igual a 30? Vou somar tudo e o resultado terá que dar 30. Somos três lados. 2x menos 1, esta medida, mais 5x mais 30, está aqui, 5x mais 30, mais x menos 2, mais x menos 2, igual a 30. Somos x com x, termo independente com termo independente. Agrupei tudo, ó. 2x mais x mais x, está lá. 2x mais x mais x. O 1 que era menos, passou para lá, mais. O 5 que era mais, passou para lá, menos. E o 2 que era menos, passou para lá, mais. 30 mais 2, menos 5, mais 1. 2x mais x mais x, 4x. 30 mais 2, 32. 32 menos 5, 27. 27 mais 1, 28. Então, portanto, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. 28 dividido por 4, 7. Qual o valor de x? 7. Respondi. Qual é o valor de x? Para que o perímetro do triângulo a seguir seja igual a 30. O valor de x vai ser 7. Põe lá. O valor de x é 7 metros. Beleza, pessoal? Terceiro exemplo. Vamos ao terceiro exemplo aqui. Henrique comprou uma bicicleta a prazo. Então, se ele comprou a prazo, ele comprou a bicicleta parcelada. Ok? A prazo parcelado. Deu 1 quarto do preço total de entrada. Beleza. Não tinha o valor total, senão ele comprava a vista e deu 1 quarto. Então, uma parte de 4 ele deu como entrada na bicicleta. E mais duas prestações. Na primeira prestação, ele deu 1 quinto do preço total, mais uma quantia de R$100. E na segunda, pagou os R$120 restante. Responda. Esse é um problema que tem que coletar os dados ali, senão dá confusão, tá? Vai lendo e vai coletando dados. Vai entendendo a historinha, vai tirando as informações que ela tem. E prestar atenção na pergunta. Vamos lá. Responda. Quanto ele deu da entrada para comprar essa bicicleta? Essa é a nossa primeira pergunta. Segunda pergunta, letra B. Qual o valor pago da primeira prestação? Beleza? Anota lá. Vamos ter que encontrar a incógnita X aqui. Qual o valor total da bicicleta aí que o Henrique comprou? Qual será? Preço da bicicleta? Não sei. Se eu não sei, é a minha incógnita, o meu valor oculto. Preço da bicicleta X. Não sei. Entrada. Um quarto de X. Entendeu? Um quarto da entrada. Tá lá, ó. Henrique comprou uma bicicleta a prazo, deu um quarto do preço total. Então, o valor da bicicleta é dividido por 4. Primeira prestação. Deu a entrada, depois veio a uma prestação. Qual que é a prestação? Um quinto mais 100. Que ele diz aqui, ó. Na primeira prestação, ele deu um quinto do preço total, mais uma quantia de 100. Beleza? Na segunda prestação, pagou os 120 que restava. Opa! Essa é a chave. Então, quando chegou a última prestação, a segunda, a segunda era a última, o quanto faltava para pagar. Faltava 120 reais. Essa aqui é a ligação para a gente montar correta a equação. É a frase-chave aqui, né? O restante foi 120. Então, depois que ele pagou tudo isso aqui, ó, restou 120, que era a última prestação. Aí, a gente vai poder montar corretinha aqui a nossa equação. Veja como vai ficar. Entrada mais primeira mais segunda igual preço da bicicleta. Então, tá lá, ó. Entrada mais a primeira mais a segunda vai dar o preço da bicicleta, que é o X. Tira o MMC. Do 4 e do 5, 20. Vamos lá. Lembrando essa questão de fração. Pessoal, assistam de novo a aula que nós tínhamos denominadores nas equações, senão vocês vão ficar um pouquinho perdidos e sempre com dúvida. Não dá para ir tocando, seguindo em frente as aulas de matemática com dúvida. Tem que voltar e assistir de novo, senão consegue entender, galera. Eu sei que essa parte de fração, às vezes, pega aí para a luz. MMC de 2 e de 5, 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes X, 5X. 20 dividido por 5, 4, 4 vezes X, 4X. 20 vezes 100, 2000. 20 vezes 120, 2400. 20 vezes X, 20X. Depois que a gente faz isso, corta fora o denominador, que é o valor de baixo na fração. Cortou fora o 20 e ficamos só com o numerador. Aquilo que nós temos em cima, que é o 5X mais 4X menos 20 igual a 2000 menos 2400. Na verdade, já pegamos aqui e fizemos uma alteração, né? O 2000 que é mais foi para lá menos. O 2400 que é mais foi para lá menos. E trouxemos o 20X para cá, menos. 5X mais 4X, 9X. 9X menos 20, menos 11X. 2000 negativo menos 2400, 4400. Então, menos 11X igual a menos 4.400. O menos 11X passará para o outro lado dividindo. Então, tá lá, ó. Passou dividindo, né? Tirei os sinais de menos. Multiplica aqui por menos 1, fica tudo mais. 1.400 dividido por 11, vai dar 400. Então, 400 aí vai ser o valor de X. Descobrimos o preço da bicicleta. 400 reais. Quanto ele deu da entrada para comprar a bicicleta? Então, ele deu da entrada, Henrique deu 100 reais de entrada. Porque a entrada foi 1 quarto do valor da bicicleta. Então, vai ficar lá, ó. 400 dividido por 4. 100. Esse foi o valor da entrada. Qual o valor pago na primeira prestação? Então, a primeira prestação foi de 180. Por que foi de 180? Ele era 1 quinto do valor da bicicleta, mais 100. Então, pega o valor da bicicleta, divide por 5 e soma 100. 400, que é o valor da bicicleta, divide por 5. 80, 80 mais 100, 180. Então, este foi o valor da primeira prestação do Henrique. Qual o valor total da bicicleta? 400. Veja que a gente primeiro achou o valor da bicicleta para encontrar o valor da entrada e da prestação. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham compreendido mais esse problema, mais essa questão. Lembrando sempre, para que vocês consigam entender, compreender, é fundamental, primordial fazer as atividades. As atividades auxiliam e muito no entendimento dos conteúdos. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez a participação de vocês e até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto